Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem, só que essa maquiagem é uma maquiagem que eu vou fazer pra vocês como eu faço quando eu tô pra sair no meu dia a dia, aquela maquiagem bem rapidinha, né? Então vão ser só seis produtos que eu vou usar e vai ficar show de bola, né? Só que antes de eu iniciar, não sei se vocês perceberam, mas agora tem uma função aqui na plataforma do YouTube que vocês podem colaborar com os criadores de vídeos, né? Fazendo doações, né? De qualquer valor, tem um coraçãozinho com o simples da moeda. Então vocês podem ir lá e colaborar, ajudar pra me incentivar a fazer mais vídeos, a comprar mais produtos de maquiagem e poder mostrar mais coisas a vocês, tá bom? Então não esqueçam de colaborar com essa função também e de se inscrever quem não tá inscrito e dar o meu joinha, tá bom? Então vamos lá, essa maquiagem, só cinco produtinhos, vamos lá. Cinco não, seis produtos. Vamos lá. O primeiro produto que eu utilizo é essa base aqui que já está até acabando porque ela tem protetor solar, tem proteção solar, então eu adoro usar ela no dia a dia, né? Então o que eu faço? Eu espalho todo o meu rosto, tem que ser aquela maquiagem do dia a dia, quando a gente quer sair com a cara mais bonitinha, né? E não aquela maquiagem mais trabalhada pra festa que eu gosto de fazer, tá? Então vamos lá. Normalmente eu demoro o máximo dez minutinhos, mas nem isso tudo é muito, até menos, pra fazer essa maquiagem. Ela é muito rápida. Eu espalho a base em todo o meu rosto. Claro que eu já passei o creme hidratante, porque o creme hidratante é uma coisa à parte, né? Independente da maquiagem, tem que passar. Pronto, passei a base, espalhei bem. Agora eu vou passar o pó. Vou usar da Kiko, o pó de banana da Kiko. O símbolo aqui da Kiko. E ele é o número 02, neutral. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos lá, né? Pra não ficar muito demorado esse vídeo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou limpar, pegar minha sobrancelha pra tirar o excesso de pó. Aí eu limpo com lencinho, se eu tenho uma miquinha também pra vocês aí, ó. Só o excesso do pó que ficou na sobrancelha. Pronto, aí eu vou pintear a minha sobrancelha. Vou passar as sombras. Eu vou usar essa sombra aqui da NYX. Então, vou usar a sombra. Vou usar a minha maquiagem para o dia. Não vai ser nada muito exagerado. Então, deposita sombra em toda a região que eu quero. Não esqueça do meu like, se inscrever quem ainda não tá inscrito no canal. Não esqueça do meu like, se inscrever quem ainda não tá inscrito no canal. Não esqueça do meu like, se inscrever quem ainda não tá inscrito no canal. Não esqueça do meu like, se inscrever quem ainda não tá inscrito no canal. Agora eu vou vir com esse violazinho mais escuro, ó. Vou voltar aqui, ó. Na parte externa. E depois tem que esfumar, né, meu povo? Não vou deixar assim. Isso eu estou depositando. Tudo no seu tempo. Aqui também. Vou depositando um pouco. E aqui. Pronto. Coloquei a sombra. Agora vamos esfumar a sombra. Pra dar mais neutralidade. Aí eu pego esse pincel aqui mais grandinho, fofinho, ó. Vou esfumar. E dou aquela esfumada. Levantando. Outro olho também. Agora eu vou vim com o delineador. E vamos delinear. Conseguem ver o passão? O meu bebê peludo tá aqui. Aqui deixa secar um pouquinho, porque dá nada pra borrar, né? Então enquanto seca, vou ficar com os olhos assim pra não borrar muito. E eu vou passar o blush no tom coral também. Aqui eu vou passar no blush. Tirou o excesso. Agora eu vou passar o iluminador da MAC. Vamos ao iluminador. Porque mesmo sendo de dia, eu gosto de passar iluminador. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou passar a máscara. Volume da Kiko. Essa é uma maquiagem rápida para o dia. Pra ir pra cidade, no mercado, porque eu gosto de sair sempre maquiada. Então essa é a maquiagem que eu faço. Uma coisa bem simples. E rápido de fazer. Eu tô demorando aqui porque eu tô fazendo vídeo, mas é rápido. E quando eu faço, né, que eu capricho tanto. Faço bem rapidinho. Olha, quando é pra uma festa, eu capricho bem mais, né? Eu gosto de colocar cílios postiços. Eu não gosto de colocar embaixo no dia a dia. Porque ainda não é pra quando soa, borrar embaixo. Então, eu não boto. Vou passar o batom da L'Oreal, que é essa cartelinha que eu tenho de cores de batons. É bem antiga, olha só. Eu adoro ela. Então, vamos lá. Pronto, assim o batom. O delineado já secou um pouquinho. E pra finalizar, eu vou passar o finish da NYX. Eu faço o finish. Deixa eu secar um pouquinho. Lembrando que são maquiagens para o dia, pra ir na cidade, resolver alguma coisa. E essa é a maquiagem. Vou mostrar pra vocês. Bem basquinha, tá vendo? Ó. Nada de exagerado. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Uma liquinha rápida pra vocês, né? Pra quem gosta de estar se maquiando. Bom, usei pouca coisa. Eu usei o quê? Uma base. Um pó. Usei... É... O delineado. Base, pó, delineado. O jogo de sombras, que é importante pra dar com os olhos, que eu adoro. O batom. E o iluminador. Seis produtos. Muito rapidinho. Já terminei a maquiagem. E é isso. Não esqueça de dar meu like. Se inscrever aqui no canal. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.